Música Gente, eu tô num lugar assim que vocês vão pirar na canequinha a hora que vocês verem Porque o dia que eu entrei aqui eu falei, não, não é possível que eu tô vendo tudo isso Bem à minha frente que eu posso pegar em tudo, sem precisar ficar pedindo Sem precisar aquela coisa toda e que eu posso comprar vários pares O Armazém das Fábricas, que vem com um conceito super novo pra Joinville É a alegria da mulherada, porque já é um sucesso, né Matias? Tudo bom, meu amor? Tudo, querida, seja bem-vinda ao Armazém das Fábricas A gente tá dando boas-vindas a Joinville agora com você, Fabiola Porque a gente sabe que você é a madrinha da cidade Tudo se iniciou lá em Novo Hamburgo O Armazém tem histórias de 20 anos Então, de lá pra cá, muita coisa mudou A gente trabalha com mais de 240 marcas, todos produtos diferentes Então, assim, você acha que sempre um produto legal Sempre Gente, é muito diferente do que tem por aí, né? Aqui em Joinville, porque eu acho que vocês têm uma variedade absurda De estilistas, inclusive Estilistas, sim O Armazém é uma loja fantástica, que tu encontra marcas de fora do Brasil É uma loja diferente do que você vê Porque, assim, tu chega no Armazém e já tá tudo disposto por numeração A gente tem uma equipe personalizada de atendimento Sabe que aquele modelo vai ficar legal com aquela roupa Sabe, pode te ajudar, né? Os modelos que a gente tem, nenhuma outra loja tem Gente, isso é real Deixa eu só pegar um modelo como esse Primeiro, a cor, né? Ai, que tudo! Demais! E depois, a disposição das peças E os designers, por exemplo Eu tô com esse meu sapato, que eu tô amando Super confortável Tem o muito diferente Que é, por exemplo, um sapato como esse Mas tem um clássico maravilhoso Que você vai usar o resto da vida Que também é de um designer diferente Porém, um modelo clássico, né? É assim, Fabiola A gente aqui na loja tem produtos desde o baixinho Até o poderoso de saltão Então, aqui na loja, tu acha Desde, né? Pra uma senhora requintada Que cose coisa diferente Preço bacana Porque a gente tem preço de outlet É um outlet Você encontra variadas marcas Por um preço muito bacana Imagine, gente A gente tem bota que começou A chegar já A partir de R$129,90 A bota montaria de couro E a mulher tem uma coisa louca com sapato? Não tem como, né? Tem É uma fixação, né? Mas elas estão certas É? Porque sapato e bolsa Dá todo o diferencial Apesar de tu estar usando uma roupa pátis Que uma roupa O sapato e a bolsa Que vão fazer aquele diferencial na tua roupa É verdade E sempre tem umas promoções, né? Volta e meia, Fabiola A gente sempre Além de a gente já ter o preço super diferenciado Que nem esse da bota Que eu comentei Sapatos A gente tem sapato a partir de R$69,90 De coleção O outono e inverno em Nova York Paris, Londres Acabou Então a gente está recebendo já O que acabou lá O que era vitrine em Nova York Que a gente já tem na loja hoje Entendendo, gente? Vocês estão entendendo? Que coisa tudo de bom O nome da loja é Armazém das Fábricas Vocês têm muitas lojas? Nós temos várias lojas Temos no estado do Rio de Janeiro Santa Catarina Paraná e Rio Grande do Sul Com esse mesmo formato Com produtos diferentes E a gente prima mesmo Pelas nossas clientes Procura fazer eventos variados Que a gente vai estar fazendo Logo, logo agora Você vai ser nossa convidada Com certeza E queremos vê-la aqui na loja Descontos progressivos Preços incríveis Que você só acha Aqui no Armazém das Fábricas E você, né, meu amor? Querido Olha, gente Matias Eu quero te dar As boas-vindas Mulherada enlouquece Mas agora Quem vai enlouquecer É você Então Te prepara, meu amor Prepara as tuas meninas Porque a mulherada Vem abaixo Ai, a gente espera Que isso seja um diferencial Pra você Que você se sinta em casa Aqui na loja Que o atendimento Seja aquilo que você espera É um lugar muito legal Porque tem estacionamento Na porta Na Max Collin Número 1935, Fabio Joinville é uma cidade Fantástica Que nos acolheu De braços abertos Assim Que a gente tá adorando Ter essa loja aqui Né Então a gente te espera De coração aberto Que tu venha nos conhecer Que tu acha Aquele produto especial Pra você Armazém das fábricas Tick tock, tick tock, tick tock Breakdown Tick tock, tick tock, tick tock Tick tock, tick tock, tick tock Uh-huh Tick tock, tick tock, tick tock I only got four minutes Save